A tradicional festa da família, organizada pela Fazenda da Esperança, está acontecendo durante todo esse domingo. Estivemos pela manhã, na sede da Igreja do Divino Espírito Santo, onde o evento está acontecendo, e presenciamos várias apresentações, como a apresentação de balé e também a apresentação dos acolhidos da Fazenda da Esperança. Estimplicidade é amor que não morre, o calor de uma lareira, o gelo de lindo, abraço e peço, venho no mar. Estimplicidade é amor que não morre, o calor de uma lareira, 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 o calor de uma lareira. Estimplicidade é amor que não morre, o calor de uma lareira. Estimplicidade é amor que não morre, o calor de uma lareira, o calor de uma lareira, o calor de uma lareira, o calor de uma lareira. Estimplicidade é amor que não morreram, o calor de uma lareira. Que é o tema Alegre, o Senhor está contigo E estou maravilhado por estar presenciando esse momento maravilhoso E gratificante, cara, porque antigamente eu vivia fora do mundo das drogas E hoje estamos aqui presenciando a palavra de Deus, que é mais importante E hoje a palavra, sem ela, nós não conseguimos viver E isso vem cada dia mais me deixando feliz e as graças que Deus vem colocando na minha vida A Fazenda da Esperança está aqui para ajudar cada um, cada um da família Pois é, hoje está um dia muito bom, está um louvor, está aqui em missa toda hora Vem participar aqui mais nós, a festa está bonita, vem participar aqui mais nós É isso aí, Robson, muito bem E a importância, né, Robson, das pessoas saírem dessa condição de dependência química, né? E com o apoio da família, com o apoio da comunidade, que a gente vai conseguir Que as pessoas vivam livres, né, Robson? E qual que é o tema hoje? O PME é... Alegre-te Alegre-te O senhor está... O senhor... Está contigo Está contigo Isso aí, Robson, parabéns, Robson A festa da família é tradicional todos os anos e conta com o apoio da Prefeitura Municipal No evento, conta com a participação de membros de outras Fazendas da Esperança instaladas no Estado A alegria do Senhor é nossa força 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 Coisa de Deus O coração de criança Coisa de Deus É a paz É a esperança Coisa de Deus Que se fez chegar Na soma É coisa de Deus Pra que eu possa ser feliz É coisa de Deus É coisa de Deus Coisa de Deus Coração de criança Coisa de Deus É a paz É a esperança Coisa de Deus Comoração de criança Coisa de Deus É a paz É a esperança É a esperança